Música Música Bebaraô, a luz do luar Eu vou em tambor Abre os caminhos para beija-flor Vinda ainda vou jubar Ó meu senhor, vinda ainda vou jubar Bebaraô, a luz do luar Eu vou em tambor Abre os caminhos para beija-flor Vinda ainda vou jubar Ó meu senhor, vinda ainda vou jubar Bebaraô, a luz do luar Eu vou em tambor Abre os caminhos para beija-flor Vinda ainda vou jubar Ó meu senhor, vinda ainda vou jubar Bebaraô, a luz do luar Eu vou em tambor Abre os caminhos para beija-flor Peço licença ao dono dessa rua Vinda as tiranas em cruza desse chão que me ensinou Viajo a era bracial Horizonte ancestral Matriz que Deus criou Tometa que se navega Uru, prata e reza Tenta pra gente acreditar Provo eu nessa roda gigante Filopolitano, eterno aprendiz As minhas veredas Filão sem capim Eu vou, eu vou Dos caminhos que passei Não esqueço meu passado Nem por onde eu andei Iluminou Pela estrada real A coroa do sonho imperial Eu vou, eu vou Dos caminhos que passei Não esqueço meu passado Nem por onde eu andei Iluminou Pela estrada real A coroa do sonho imperial Eu fui o fiel peregrino Na avenida até o fim Nós voto pra vencer Maior é feijafor Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Inaí na mojubá Ó meu senhor Inaí na mojubá Bebaraô A luz do ar Eu morro em tambor Abre os caminhos Para ver já foi Inaí na mojubá Ó meu senhor Inaí na mojubá Bebaraô A luz do ar Eu morro em tambor Abre os caminhos Parabéns ao pôr